Eu sempre conto um caso de mineiro aqui, que o pessoal pede pra eu cantar de novo. É um negócio de um mineiro com um gaúcho. É, conhece um caso de mineiro com um gaúcho? É, então, esse é um caso assim. É que tinha um gaúcho, chegou num bar de Minas Gerais, chegou todo pirchado. Pirchado é com aquela roupa de gaúcho, né? Desceu de um cavalo preto bonito e tal, e entrou lá e disse, me dá uma cânia. E você sabe que gaúcho fala alto, fala brabo, né? Ele fala articulado, né? Me dá uma cânia. Cânia é cachaça. Aí eu caboclo, e tinha do lado um mineirinho, mineirinho baixinho assim, com barbinha. Mineiro tem duas coisas que nunca, nunca não faia. Barbinha rala no queixo, atrás do orelho, uma paia. Tem um caboclo que dá uma paia de mim aqui assim, tá? E tomando uma pinguinha sossegadinho. E esse gaúcho chegou pedindo uma pinga alta e tal. Aí pegou a pinga assim, põe uma pinga na cânia. Aí botou, ele falou, pode encher o copo. Porque eu sou macho. E olhou para o mineirinho. Mineirinho só olhou assim, disfarçou, tá? Estou falando que eu sou macho. Na minha terra só tem macho. Enche o copo. Aí encheu um copão daqueles nadir Figueiredo que eles falam, né? Grandão assim, copo que nem água, né? E ele virou. Não, virou para dentro assim, nem cuspiu. Me bota outro, porque eu sou macho. Na minha terra só tem macho. Eu olhou para o mineirinho de novo. O mineirinho falou, já escoitei, já escoitei, já escoitei. Aí ele falou, me ponha outro copo. Aí encheu o copo e falou, tem pimenta do reino aí? Tem. Me ponha pimenta do reino. Tem pimenta do reino. Ele pegou o dedão, aquele galjão grandão, tem um dedão desse tamanho, né? E fez assim, no copo. Aquela coisa preta, pimenta do reino, com pinga. Ele tem pimenta malagueta aí? Me dá um pouco de caldo. Ele botou um pouco de caldo de óleo, daquelas malaguetas verdinhas. Aí mexeu com o dedo de novo e... Na minha terra só tem macho. Olhou para o mineirinho e falou, e na sua terra, tche? O que tem? Ele falou, tem macho e fêmea e não se dá bem. Qual é o problema aí? Sempre um calzinho é bom, né? Um calzinho sempre é bom, né? Aí você sabe que a gente vê mulher assim, já quer contar o calzinho de mulher também. Tem uma mulher que o marido estava morrendo. Era um mineirinho também, sabe? Aí o mineirinho falou para a mulher assim, ô, bem, eu vou morrer, né? Aí ele falou, é, pois é. Então, mas se eu tiver que casar de novo com outra pessoa, casa com o meu primo, o Antônio. Ele está bem à par dos meus negócios, tá? Casa com ele, tá? Ela falou, ah, já estava de olho no crowd. Ele dá vontade de contar a casa de mulher, não dá? Eu tenho várias. Bom, vamos cantar mais uma? Vamos que vamos. O que nós vamos cantar agora? Vamos fazer boi-tungão. Boi-tungão. Isso. Um grande pesquisador foi o Mário de Andrade, né? Que foi o primeiro etnomusicólogo, musicólogo que saiu pesquisando as tradições musicais brasileiras. E ele registrou esse canto, né? Em livro e depois o SESC lançou também em CD, algumas gravações. Nós pegamos as partituras e o material e fizemos um arranjo aqui. Vamos lá, então. Vamos lá. Que ritmo que é esse? Um coco. Um coco, né? Vamos lá. Vamos lá. O que é esse? É o que é esse? Está bonha, tem um cabelo de cupim pra mim dançar. Foi, Portugal. É uma cheia de está bonha, tem um cabelo de cupim pra mim dançar. Foi, Portugal. Foi, Lili, Lili. Foi, Portugal. Foi, Portugal. Boitungão Boitungão